Você já teve um sonho? E bravura, pois eu cheguei aqui, foi porque enfrentei sacrifícios e os meus medos. E quando pensei em desistir, o conforto veio apenas de um lugar, da consagração da minha vitória. E quando chegamos aqui, éramos estranhos. Mas nas dificuldades, nos desafios, com o tempo, algo maior foi surgindo. Já não éramos apenas colegas, tornamos-nos irmãos, protegendo uns aos outros, assim como uma família. Mas não se engane, o caminho é difícil. Ninguém disse que seria fácil, mas eu jamais perdi a minha fé. Pois, diante da morte, deixando apenas o que é mais importante, que não há razão para não servir o seu coração. Tchau! 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 Tchau!